A DOSA, como já dizemos, é enorme. É aquela coisa grande. É daquilo. É daquilo mesmo, se calhar. Aquilo é mesmo grande. Mas é bonito se ver sair da cozinha com a DOSA. Porque todos dizem, ah, o que é aquilo? Fica toda a gente a olhar. Inclusive, uma vez estávamos lá a fazer uma sessão fotográfica e começaram os estrangeiros a entrar e a perguntar, o que é isto? Porque é mesmo grande e chama muito a atenção. As pessoas gostam muito. É um dos pratos também mais pedidos pela dimensão e pela diferença também. Sim. Também temos a Mumbai Sandwich. Não sei se repararam, era uma tosta. Acho que parei. Sim. Muito bom para estas coisas. Tal como o Frankie, que é o tal rep, são comidas típicas de street food da Índia. Também quiseram incorporar isso um bocadinho, esse espírito na carta do Vegan Apathy. Porque é uma comida supostamente rápida de comer. Mas aquilo é mesmo saboroso. E é... Enche, não sei explicar. É algo mesmo que vocês têm que experimentar. Porque as pessoas ficam mesmo satisfeitas. É uma refeição completa. Mais, o que é que vimos mais? Vimos o gelado. O gelado, sim. Infelizmente já não faz parte do menu. Então... Nós também estamos sempre a renovar. É, já não é quase a verdade. É, já não é quase a verdade. É, já estamos agora no gelado. O gelado é o ano inteiro. Sim, é verdade. É verdade. Mas nós também estamos sempre a fazer pequenas alterações também, porque é importante conhecer o nosso público, não é? E queremos sempre pôr novas coisas no nosso menu e deixar aquelas que são sempre as mais requisitadas, nomeadamente os hambúrgueres, as doses. Sim. São best-sellers, se pudermos dizer. Eu acho que já falámos de todo um bocadinho. Sim. Pronto, os menus diferem um bocadinho do almoço para o jantar, quando é normal. Mas é quase tudo o mesmo. Só para aí três, quatro pratos é que entro no jantar que almoço não tem. Que é o risoto. Ou está-me a faltar o hambúrguer, não é o aliburger, é o outro. É o brownie burger, sim. A manhã é o rosa, amanhã, pronto, a hora da almoço é o rosa, ao jantar é o brownie burger, que é o tal. Vocês também ficaram muito apaixonadas. É, 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 tudo é bastante colorido. É, 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 é por aí também que queremos puxar as pessoas, é pelas cores. É pela vivacidade das cores. As pessoas olham para aquilo e ficam, opa, que bom aspecto. Desperta a atenção. E ao comer, ao trincar, sentem uma mistura de texturas que é incrível. É o crocante, depois que, assim como se fosse uma papinha, crocante papinha, aquilo é mesmo muito bom. Não, não dá mesmo para explicar. É uma sensação que dá mesmo, quem tem gosto em comer, como nós. Nós também, não se preocupe. Fica mesmo deliciado. Faz crocante. E depois, hummm. É o amante da semana toda. É ali uma sensação de, é uma mistura de sensações. E para quem não era, pelo menos pelo que eu percebi, não eram deste conceito e começaram a entrar neste conceito através do restaurante. Como é que foi? Quais é que eram as dúvidas que iam surgindo? Como é que foi abraçar este conceito? O que eu senti por mim foi que eu não sabia se gostava de cada coisa. Eu tive que experimentar mesmo. Não sabia se gostava de soja. Não sabia se gostava de tofu. E fui experimentando. E era raro o alimento que eu não gostava. Eu gostava praticamente de todos. Só o bifo de, pronto, que eu não consigo dizer nunca. Aceitado. Aceitado. Esse para mim foi, é que tem ali uma coisinha mais, é um sabor que eu não estou habituada lá. Mas é muito bom também. Sim. Eu acho que é aquela típica cozinha que é primeiro estranha-se. E depois estranha-se. Não é a pessoa que não está habituada, começa ali a ver, tem bom aspecto. Pronto, e depois é uma questão de experimentar tudo aos poucos. O próprio agente lá, quando nós fomos as primeiras vezes, fez questão que a gente experimentasse exatamente para poder conhecer o produto e poder ver como é que realmente os pratos são confeccionados. Ele também fala muito connosco sobre os ingredientes, também para nos tirar todas as dúvidas, porque à medida que estávamos a tirar as fotografias, as dúvidas iam surgindo por aí. Ah, o que é que isto é feito? Ah, o que é que isto é feito? O que é que isto tem? O que é que isto não tem? Como é que substituir, por exemplo, os ovos? Ah, o talto, o fomechito, por exemplo, para o omelete, para ficar. Para ficar mais consistente, eles utilizam, por exemplo, farinha de grão-de-bico para ficar mais consistente. Portanto, e depois há muitos mistérios que nós ainda não sabemos, portanto, a parte do segredo, não é assim? Mas são algumas dúvidas, até porque depois é tão bom que nós, eu pelo menos, começo a querer fazer que essa alimentação faça parte do meu dia-a-dia. Sim. Aos poucos, eu estou com imensa vontade, por exemplo, de experimentar fazer os hambúrgueres de feijão preto. Eu acho que deve ser maravilhoso fazer isso em casa. Só que lá está, dá trabalho. Já tenho uma receita em mente. Já está a pensar em comer e acertar tudo aquilo que é isso. Congela, tira, faz, portanto, é algo que depois é prático. Demora tempo, mas depois aquilo tem imenso tempo para fazer. A Time Out, até considero o restaurante Vegan Apathy dos 10 melhores restaurantes. Se não estou em erro, acho que ficou mesmo em primeiro. Sim. Portanto, é mesmo experimentar. Eu acho que pela qualidade de preço, sim, está bom. É assim, faz parte de Lisboa, não é? Há pessoas que se podem queixar também, os portugueses. Nós portugueses. Nós portugueses. Nós portugueses. Sim, é verdade. Sim, mas é uma zona que os preços têm que ser um bocadinho altos. Mais elevados. Mas mesmo assim, os preços são bastante baixos. Sim, são acessíveis. Eu acho que são acessíveis. Para a qualidade? Sim. Os produtos são ótimos, depois são biológicos, têm todo o cuidado de manter sempre tudo muito fresco. Aliás, vê-se quando o prato chega à mesa, o aspecto é... É mesmo fresquinho o produto. E os fornecedores são todos portugueses também. Ah, boa. Portanto, é uma preocupação que também o restaurante tem. Sim. E quais são as principais questões que vão colocando nas redes sociais as pessoas? É os alimentos, um bocadinho os alimentos. Sim, do que é que são constituídos. Sim. Porque há pessoas que... Ah, isso tem leite? Não. Os queijos. Sim, como é que é feito o queijo? Que não é queijo, não é verdade. Sim. Nós damos o nome de queijo pela sua característica, não é? Para os hambúrgueres. É mais. Sim, é mais em questões a nível alimentar. E depois há também muitos comentários. Há que é experimentar e nós temos que experimentar. Sim. Qual é que é o horário? Pronto, agora como o horário mudou também, as pessoas perguntam. Sim. Há muito interesse. Mesmo que existe muito interesse por parte das pessoas. Não fazem perguntas muito complexas. É só mesmo, às vezes, a nível alimentar. Neste último ano de existência, tem a ver o público a mudar? Ou seja, as pessoas a estarem mais informadas, mais interessadas nestes conceitos? Nós começámos há quatro meses a trabalhar com eles. E nestes quatro meses, o que nós conseguimos ver é que houve uma grande evolução. Eles não estavam a ser tão conhecidos, porque lá está o marketing e a publicidade. É muito importante para cada negócio. E tendo uma equipa que se empenhe e que veja aquele negócio também como dela, que é isso que nós vemos em cada cliente, consegue-se trabalhar melhor. E foi sempre uma preocupação nossa. Ok, o que é que as pessoas procuram? O que é que as pessoas querem ver? Nos restaurantes, e nós podemos sempre falar um pouco por todos nós, é o que nós precisamos de ver aos pratos. Porque, às vezes, temos o menu, diz lá o prato e nós, hum, mas depois vem o prato da mesa ao lado, que é melhor que o nosso. Nós devíamos ter pedido aquilo, qual é aquilo? Então, nas redes sociais, nós mostramos. E, muitas vezes, as pessoas até levam os telemóveis. Ah, eu quero este prato aqui. Então, já as coisas não estão lá à procura do menu. Eu quero mesmo comer este. E é criar um bocadinho do desejo, as pessoas conseguirem ver como é que são elaborados os pratos, como é que são confeccionados. A parte das cores também é muito importante. Antes, o Vegan Apathy tinha cores muito mortas, que também não interessava às pessoas, porque as pessoas gostam de cores muito vivas, de alegria, não é? E quando nós vamos comer, nós queremos é ter ali uma mesa alegre. Nós portugueses somos muito assim, não é? É hora da refeição, é hora da alegria. E é isto que nós procuramos. É, no fundo, as redes sociais são uma mesa de refeição e que as pessoas podem apreciar, comer com os olhos e criar o desejo para depois conseguirem ir lá. E como é que é trabalhar com as redes sociais, especificamente nesta área da restauração? Todos os dias há restaurantes novos, há conceitos novos. Como é que é acompanhar este progresso? Primeiro, é essencial que todos os profissionais estejam atentos aos concorrentes. Todos os dias temos que ir ver o que é que os concorrentes estão a fazer. Todos os dias temos que ver como é que o público está a mudar. E atenção, podemos fazer uma publicação num mês que corre muito bem, depois tentamos fazer uma publicação parecida e nunca vai ser igual. O público está sempre a mudar. É constante. Dia após dia, muda. E é essencial nós estarmos sempre informados. Nós temos que ler muito bem os comentários que as pessoas dizem. Temos que informar o restaurante. As pessoas estão à procura mais dos croquetes da alheira. Houve uma época que eu penso que os croquetes da alheira não estavam no menu no almoço e as pessoas, ah, foi ao menu no almoço e não tinham lá os croquetes da alheira. Então nós temos que informar isso ao restaurante. E neste momento já estão? Sim, já estão. E as famílias? Mostrar as bebidas. No fundo, temos que mostrar às pessoas aquilo que elas querem ver. E ter muito cuidado também com aquilo que as pessoas estão a sentir. Porque, no fundo, o restaurante é para os clientes. É um lugar onde as pessoas vão, sentam-se, querem comer, querem estar relaxados. E é esta parte que tem que haver esta preocupação. Se não houver uma boa gestão das redes sociais e conhecer o que é que eles estão a dizer, o restaurante não consegue evoluir. Porque os clientes são um público. E no Vegan Apathy damos muito... Até já estamos a fazer um giveaway dos reviews. As pessoas deixam o seu review. Se gostaram, se não gostaram. O que é que nós podemos melhorar. A opinião sincera. E, no fim, fazemos um sorteio em que eles ganham uma refeição. Portanto... Já vais. Se não experimentar. Existe... Ah, não seja por isso. Vocês estão convidadas para lá. Não, não tem nem. Então já não faz a giveaway. É isto. É estar constantemente atentos. Sim, estamos diariamente atentos aos reviews dos clientes. Depois... Perceber o que é que falha e o que é de bom e para manter. As fotografias também têm que ser muito bem tiradas. Sim. As comem também. Sim, têm que ser sempre diferentes. Têm que ser sempre muito bem editadas. Nunca pode ser em modo automático, por favor. Modo manual. Editar bem a fotografia. Pensar como é que nós gostamos de ver a comida. A luz também é importante. Fazer vídeos. Porque, por exemplo, a Dosa é quase impossível a fotografar. Mesmo com uma grande angular aquilo... É mesmo. Fica estranho, sim. Então um vídeo consegue mostrar mais o comprimento. E depois de investir também em anúncios. O nosso sugestor de anúncios, que é um grande sugestor de anúncios, que é o Gonçalo Soares, ele está-se constantemente atento aos anúncios. Ok, este está a ter alcance, este não está a ter alcance. O que é que nós podemos melhorar? E aquilo é diário. Ou seja, um sugestor de redes sociais nunca se... Nunca dorme. Sim. Basicamente é isso. É diário. Sim. É. É como ele está diariamente. É verdade. E perceber qual é o público que melhor se adapta. Porque nem todas as publicações... Ou seja, nós não podemos atacar sempre o mesmo público para todas as publicações. Porque há pratos que temos que perceber que... Ok, este se calhar é melhor para este tipo de público. Dentro destas idades, dentro... Pronto. Ele vai... Ele está sempre em cima de todos os anúncios. E nós temos vários ao mesmo tempo a decorrer. Exatamente porque queremos puxar público daqui, público daqui, público daqui. Porque é importante. Temos tantos pratos e tanta variedade. E queremos... Ou seja, não tem que ser um público vegan só. Não. Sim. Experimentou. Exatamente. Nós queremos dar uma experiência. Nós queremos que as pessoas tenham uma experiência vegan, mesmo que não o sejam, porque acreditamos que vão gostar. E é por aí que queremos puxar um bocadinho o público. E é por isso que é importante estar sempre em cima do acontecimento. E é uma questão muito importante que é a transparência com o consumidor, com o público. Nas redes sociais temos que ser sempre transparentes. Não podemos estar ali a enganar ninguém. Porque a partir do momento, se nós metemos lá um prato que não existe, a partir do momento que a pessoa vai ao restaurante e aquela fotografia nem pertence àquele restaurante, a pessoa sente-se enganada. E a transparência é fundamental. E isto, por vezes, é uma coisa que não acontece nas redes sociais. E às vezes é um crime, não é? Ah, sim. Portanto, é estar sempre atento a estes pormenores. E ter uma equipa que esteja lá também para eles. Acho que isto é o mais importante. As pessoas, quando nós temos uma marca, nós queremos fazer crescer a marca. Então tem que haver uma equipa por trás que esteja lá como se a marca fosse também nossa. E é isso que nós fazemos. Ok, esta marca quer crescer, então vamos fazer com que esta marca cresça. Juntos. Porque caminhamos todos pela mesma direção. E eu acho que isso é muito importante. É abraçarmos o projeto como se fosse nosso. Sim. E se a marca falha, nós também falhamos. Sim. Portanto, uma agência digital só vive dos clientes e do brilho dos clientes. Portanto, os clientes são as nossas estrelinhas. E nós temos que dar sempre tudo de bom às nossas estrelinhas. Muito bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.